Música Isso para obtermos um reflexo com bastante transparência. Música 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 Agora que eu saí de lá, certo? O que é isso? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Das sind zwei Züge. Das sind zwei Paddelzüge. Und so eine sind drüben. telling imiphil. Das ist username anhält. Und das haben Sie sich gemelt. Yesen. Das sind diebinary. Tchau, tchau. 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 Sim, sim, países. Ah, países vivos. Eu só uso uma espátula. Com espátula, meu avô lá. E tem água? Não, não, eu com pennello e aquareiro. Ah! E colores de água. E aqui não há? Não, não. Não, não. Agora será, tchau. Tchau, tchau. Rai? Ah, sim. Ah! 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 E é uma camada de um goma? É um deslizinho! Um deslizinho! Um deslizinho! Eu já vi os pintores bravos! Mas... Esses são os artistas, e esses são daqui, esses são os livros brasileiros. Esse é um livro brasileiro. Dudo ser um livro brasileiro que eu tenho visto... De todos os bens de jornada... é uma revista. Vem publicado em todos os jornalistas, esse é meu, vários livros, capos de livros. Te recomendo que tem tantos países. Uma Venecia autêntica, porque é um cubo de um homem dorado, de ouro, argentino. Você fala bem o italiano? É uma grande vontade de falar. Você fala bem, você fala bem. Eu tenho um pintor veneziano que mora hoje em Brasília, e há muitas casas em Venecia. Só que agora não, em Brasília. O nome? Piero, Piero Biasisi. Piero Biasisi. Piero Biasisi. Piero Biasisi. E há quantos anos vienes a Venecia? Eu vengo. Há 98 anos depois. Qua me piace, a Venecia, a Venecia é um jornal de Brasília. A Venecia me piace muito, porque é muito bom. É muito bom da titular. É uma cidade brasileira. São Paulo. Tudo bom. São tudo bem. São tudo bem. São tudo bem. São bem. São bem. Molse anos. Mestas são? Ben. Quanto é? Estão dois anos. Aqui, em Canaria, a Aleco. Você está em Venecia? É, em Verona, Vicência, Ferencia. Mas Verona é mais velha. Vicência e Ferencia é mais velha. Verona, eu vivo na outra cidade. Eu vivo na outra cidade. Verencia é mais velha. Uma vez pela minha prima. Verona é Ferencia. É ela? É ela? É ela? É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Ah, senhora, aqui sei, é mais velha. Maria Maria Você não nos entera a chanceila. Não, não. Eu não te conheço o que mesmo. Não, não, eu falo de uma vitora. Não, não, não. Não, The Lord donão. Essa é uma coisa que eu digo na Roma. É uma coisa que me chamou de cartilha. Na Austria. É cartilha, cartilha. Essa é sempre aqui na Veneza. Veneza. Mas você copia-se? Esse é o que... ...não de jornalismo. É um bom. É um bom. Não, não. Agora é gostoso.. Com licença a manhã do meu nome. E eles estão novento. E eles estão novento. E aqui estão os dois. Portuguesas, portuguesas e portuguesas. Poxa, vamos viajar! É descoce! Estamos em Veneza, na Piazza de São Paulo, hoje nós iremos pintar ao vivo, na Piazza de São Jorge, aquela que vocês estão vendo logo à frente. Na Piazza de São Jorge, nós iremos pintar na Piazza della Salute, que está aqui ao lado. A Piazza de São Jorge, nós iremos pintar na Piazza de São Jorge, que está aqui ao lado. A Piazza de São Jorge, nós iremos pintar na Piazza de São Jorge. A Piazza de São Jorge, nós iremos pintar na Piazza de São Jorge. A Piazza de São Jorge, nós iremos pintar na Piazza de São Jorge. A Piazza de São Jorge, nós iremos pintar na Piazza de São Jorge. A Piazza de São Jorge, nós iremos pintar na Piazza de São Jorge. A Piazza de São Jorge, nós iremos pintar na Piazza de São Jorge. A Piazza de São Jorge, nós iremos pintar na Piazza de São Jorge. A Piazza de São Jorge, nós iremos pintar na Piazza. A Piazza de São Jorge, nós iremos pintar na Piazza. Música 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 Música